Agora com o CNN mais verde. A separação e coleta de lixo aqui no Brasil ainda não são uma realidade em muitas cidades. Para estimular esse tipo de comportamento, um programa que existe em pelo menos três estados brasileiros oferece descontos, como na conta de luz, para quem levar o lixo reciclável até um ecoponto. É o destaque que vamos acompanhar na reportagem de hoje. Pelos córregos ou se amontoando nos aterros, o Brasil é hoje um dos países que mais gera resíduos sólidos no mundo. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, por ano, cada morador gera em média o equivalente a 380 quilos de lixo. No país, dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento apontam que apenas 32% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. Para tentar mudar esse número e incentivar a destinação correta de materiais, um projeto dá descontos ao consumidor que levar o lixo separado até um ecoponto. A ideia é que o gerador leve o seu material reciclável para o ecoponto, diminuindo o custo de logística, tendo um benefício da venda do produto que ele gerou, o produto é dele, ele está vendendo e, ao mesmo tempo, melhora o processo de transformação para a indústria, diminuindo o custo do produto final que vai ser produzido. Então, esse é um ciclo virtuoso de sustentabilidade. O programa de abatimentos na conta de luz já existe hoje em pelo menos três estados brasileiros, a maioria nas regiões Nordeste e Sudeste. Um dos pontos de troca fica em Fortaleza. O local administrado pela empresa do Hugo recebe desde entulhos até recicláveis comuns ou maiores, como móveis e eletrodomésticos. Esse material é pesado, existe uma tabela de preço de mercado para cada tipo de material e a pessoa é remunerada naquilo que ele levou dentro de um processo onde ele não recebe dinheiro, ele recebe um crédito em transporte público ou um crédito em energia elétrica. Nós fizemos um convênio com a Enel, que faz com que o munícipe tenha um cadastro. Esse cadastro, a gente define o valor do que ele entregou de material e a Enel dá um desconto na conta dele referente a este valor. Em relação ao ônibus, ele recebe um crédito de vale-transporte no valor daquilo que ele vendeu de material. E o carroceiro cadastrado também recebe um valor pelo que ele entregou no ecoponto. A nossa expectativa é que nos próximos anos os ecopontos também sejam preparados para receber material orgânico, ou seja, resto de comida, melhorando ainda mais o processo de compostagem e de geração de biometano da cidade.